Eu tô com muito frio. Oi gente, o vídeo de hoje é um book talk de um livro muito incrível que eu li e que eu estou incrivelmente apaixonada e que a história não sai da minha cabeça. Ele é conhecido também como Ayla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins. Eu comprei a versão em inglês porque... Primeiro porque as capas combinam, de Anna and the French Kids, Lola and the Boy Next Door e Ayla and the Happy Ever After, então eu só li em inglês. Ah, mas ele já tá lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, então você pode ler numa boa. E a capa também é linda. Livro com a história da Ayla, não é Isla, pelo amor do senhor. Isla não, tá? Não. E ela está na mesma escola em que a Anna, de Anna e o Beijo é francês. Se você não sabe o que eu tô falando, é a Soap, que é a... é uma escola americana na França, basicamente. E ela tá estudando lá e ela tem uma das melhores notas, ela é super nerd e ela tem um crush no Josh, que ele aparece em Anna e o Beijo é francês. E faz três anos que ela tem um crush nesse cara, então essa foi a primeira coisa que eu me identifiquei, o crush. Sério, porque eu me identifiquei demais com ela, porque ela é incrível, tá? Ela é incrível, ela é baixinha, ela é meio baixinha e ela é ruiva e... E ela tem cara de menininha, só que ela é super durona, ela fala palavrão, tipo, não que ela fala muito palavrão, é toda boca suja e tal, não. Mas ela tem essa aparência de menininha, mas ela é durona por dentro, mais ou menos isso. Não durona, tipo, Katniss, nada disso. Tá, ela tem esse crush gigantesco de três anos no Josh e esse Josh, ele desenha e ele é super maravilhoso e tal. E quando ela tira o dente do siso, o momento mais incrível pra conhecer o crush, pra conversar com o crush é quando você tira o seu siso, né? E ela tá toda drogadona, assim, por causa dos remédios e ela não pode comer comida, ela tem que ficar tomando sopa e tal. E ela vai nesse restaurante e ela acaba encontrando ele. E eu não tenho como falar desse livro sem contar spoiler. Então, o que eu posso dizer? Esse é o melhor livro da autora. Não o melhor. Ai, cara, os três se igualam ever. Eles são muito geniais, os três, juro, prometo. E uma coisa muito incrível é que se você lê o Lola e Ana, por favor, lê esse livro, porque, tipo, ele é essencial na sua vida. Só que você não sabe disso ainda, agora você sabe. Então vai lá ler, porque, nossa. Eu recomendo esse livro, porque ele é glorioso e ele é perfeito. E, gente, olha o tanto de marcação que eu fiz nessa bagacinha. Dá pra ver? Eu não sei se focou. Então eu recomendo, porque a escrita da autora é incrível e é em primeira pessoa. Eu já falei tão bem dessa autora aqui e eu sei que, provavelmente, se você acompanha o canal, você já viu minha resenha de Ano Beijo Francês e Lolo Garota Casolada. Então vai lá ver se você não viu ainda. E, cara, vai ler esse livro. Tipo assim, não tem como eu contar a história desse livro, porque ele não tem muita história, sabe? Ele passa em um período meio curto de tempo e se eu contar alguma coisa, vai ser spoiler. Então, não adianta. Você tem que ler pra você entender o que eu tô querendo dizer. Pra você que leu essa perfeição, por favor, continua assistindo, porque vai ter spoiler e você vai poder ver o que eu achei mais profundamente. Então, se você não leu, não continua assistindo, ao menos se você queira pegar spoiler, aí já é diferente. Pra você ficar por aqui, mil beijos a você, fiquem com Deus, até a próxima e se você gostou, dá um like. Gente, esse aqui é dos três, ele é o mais diferente, porque tem coisas que nos outros não tem. E, gente, a Ayla, ela é genial, ela é maravilhosa. Eu amei essa personagem, eu me identifiquei pra caramba com ela. Gente, eu... Ai, meu Deus do céu. Aquela hora que eles estão se pegando e aquele monitor lá aparece no quarto. E ele pega e coloca o canário de desenho em cima das calças dele e eu falei, meu Deus. Meu Deus. Épico, épico. Muito, muito, muito demais esse livro. Amei horrores, sério. E, gente, não... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É o final deste livro. O final deste livro tem os outros personagens dos outros livros e é tão maravilhoso. Vocês não estão entendendo como é o perfil desse livro. Sério, tem... Nossa, nossa. Ai, calma, eu preciso respirar. Eu não vou contar o que acontece nesse final. Nesse finalzinho, assim, mais final, literalmente. Por quê? Eu teria que falar das outras histórias. Então, se você não leu, não tem como, né? Então, eu não vou contar. Mas eu recomendo, sério. Eu leio os outros que também são maravilhosos. A viagem deles. Mano. Nossa, não. O Josh pintando. Gente, eu fiquei... Meu Deus, que muso. E eu pensei em mim e o crush várias horas, enquanto ela falava do crush que ela tinha no Josh. Então, eu relacionei muito. Não que eu continue tendo um crush nesse cara que eu tô pensando agora. Porque eu sei que a Ana do Futuro não tem mais crush nele. Amém, Deus? Amém. E todas as cenas, cara. Todas as cenas que envolvem eles dois são as melhores. E... Cara, ele tá afunzando de você. Cala a boca e só vai. E eu fiquei com muita pena. Eu fiquei com muita pena quando eles foram descobertos. Mas eu acho que isso já era previsto. Porque acho que esse seria o clímax maior, sabe? E ela determinada com ele foi uma burrice, foi uma idiotice. Não sei por que fez isso, né? E eu... Olha, eu sentia ciúme na hora que ela também sentia. Principalmente nas partes em que ele desenhou a ex-namorada dele lá. Eu falei, mano, por que ele tá mostrando isso para ela? E... Todas as cenas, as cenas da Casa da Árvore. O amigo da Ayla, ele é genial. E, gente... A irmã dela, cara. Eu... As duas irmãs. Agora eu tô falando da mais nova. É... Eu achei que ela fosse chata no começo. E isso me lembrou muito o The Carrie Diaries. Se você viu, eu tô entendendo. Se você não viu, não tem problema. Porque a irmã é a chata. Mas se descobre no final que ela é super querida e tal. E eu fiquei super feliz com isso. Então eu amei. Eu amei todas as cenas desse livro. Sério, eu amei todas. E eu quero muito. Eu quero... Olha, tipo, todo com o meu coração. Eu quero muito que isso aconteça comigo um dia. De eu ter um crush gigantesco no cara. E ele também ter um crush em mim. Sabe? O que é muito difícil de acontecer. Tipo, é muito, muito, muito difícil de acontecer. Principalmente porque o amor é subestimado. Hoje em dia as pessoas não são tão como antes. Antigamente. Não vou trazer esse assunto pra cá agora, mas... Eu quero que isso aconteça comigo um dia. E eles são um casal muito fofo. E as cenas que ela fala dele se pegando, que ela fala que não acredita. É só as melhores cenas. Sério. Eu amei. Eu amei esse livro inteiro. Tão lindo. Eu quero... Olha. Eu gostaria muito que a autora escrevesse mais livros. Eu queria... Nossa. Eu imaginei um futuro. Eu imaginei uma outra história. Só pensa. Imagina um amigo da Ayla. E a Carliope Bell. Carliope Bell. Que aparece no final do livro. Então, imagina eles dois. Pois é. Também chico. Mas, gente. Sério. Eu amei esse livro. Eu não sei mais o que dizer sobre ele. Porque ele é muito maravilhoso. Ele é perfeito. Sério. Eu recomendo. Se você viu esse vídeo até aqui porque você quer pegar spoiler. Olha. Desculpa se você pegou muito spoiler. Mas, olha. Nossa. Eu tô falando muito mais. Olha, né? Eu percebi. E se você já leu. Eu sei que você tá sentindo em relação a este vídeo. Porque eu também amei esse livro. E eu sei que você amou. Porque não tem como não gostar desse livro, né? Não tem. Resumindo. Se você leu esse livro. Me conta o gostei nos comentários. Porque muita gente pediu pra eu ler. E eu finalmente li. Então, se você leu. Me diz o que você achou. Ok? Se você gostou do vídeo. Dá um like. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aqui embaixo. E como eu disse. Comenta se você já leu. Porque eu só também conheço eu que li esse livro. Então é isso, gente. Um beijo em vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.